Trá, produtos que valorizam a natureza. Oi, vamos falar de irrigação de jardim? Essa é uma tarefa muito importante em qualquer estação do ano. E você ter as ferramentas certas para o trabalho no jardim é essencial. Essa pistola, por exemplo, é a Jet Super da Trape. Ela tem seis saídas de água e você consegue regar desde as plantas em vaso até nos canteiros. As saídas são cone, chuveirinho, os jatos grosso e fino, um jato em leque e até a saída tripla. Já esse é o irrigador giratório três jatos. Ele é muito fácil de usar. Basta fincar na grama, conectar e a água sai de duas formas. Você pode escolher deixar os bicos virados para o alto e ele vai funcionar como uma ducha invertida. Agora, se você virar os três bicos para o lado, com a pressão da água, ele gira e alcança uma área maior do seu gramado. Já esse é o irrigador giratório. Esse é o irrigador giratório com base também de três jatos. O diferencial desse é justamente essa base que permite que você tenha um mínimo contato com o solo. Assim você protege mais o seu gramado. Outra coisa bacana são esses três bicos que tem um leve movimento. Você consegue atingir todas as áreas do seu gramado. E mais legal, se você deixar todos virados para baixo, você rega só a grama. Bacana, né? Esse é o irrigador giratório 17 furos. Ele é ideal para uma área maior do seu jardim. Irriga até 200 metros quadrados. Claro, e dependendo da sua pressão da água. Quando ele está com a válvula totalmente fechada, a água sai reta. Agora, se você abrir totalmente a válvula, ele começa a ter um movimento giratório de 180 graus com a pressão da água. A base é estática, ideal para gramado ou para pisos. E a água sai de forma suave. E a água sai de forma suave. Esse é o irrigador para jardim. Ele tem engate rápido, uma chave para abrir ou fechar a saída d'água. É muito leve e bem prático para o seu jardim. A ducha tem uma cabeça com movimento e são 10 saídas diferentes de água. Vamos ver como funciona cada uma? Elas servem tanto para o seu vaso, canteiro ou até para a sua horta. Esse aqui é garantia de diversão. Parece um irrigador de jardim, mas na verdade é uma ducha portátil. É a ducha portátil para jardim DY200 da Trap. É leve e muito fácil de usar. Você pode levar para o seu jardim, deixar próximo da piscina, levar para a casa de campo ou até mesmo para o camping. Usar é muito fácil. Você fixa ela no seu gramado, apoia no tripé e ela tem uma válvula que liga e desliga a saída d'água e também controla o fluxo de água. Você conecta ela numa mangueira com esse engate que liga no engate rápido. Ela é telescópica, chega a 2 metros de altura e a cabeça da ducha é regulável. Você define para que lado você quer que saia a água. Bacana, né? Essa também é uma ducha telescópica, mas ela é portátil. Você não vai precisar usar o tripé. Ela tem uma entrada para engate rápido, um botão de liga e desliga, é telescópica e o bacana também é que ela tem uma cabeça regulável. A cabeça da ducha você movimenta para onde você quer que saia a água. Como ela é portátil, você tem mais liberdade para usar no jardim e aí é garantia de diversão. Agora é hora de falar de organização. Porque ninguém merece metros e metros de mangueira espalhados pelo jardim, né? Esse suporte da trápia ajuda muito nesse trabalho. Ele é de parede, é feito em plástico resistente e suporta até 30 metros de mangueira de meia polegada. Agora, quer ver uma coisa bacana desse suporte? Ele tem nichos para você organizar todos os seus acessórios de irrigação. Você pode colocar todas as peças do jardim organizadas para depois só irrigar o seu jardim. Legal, né? Esse simpático carrinho aqui é o enrolador de mangueira da trape EM65. Ele te acompanha pelo jardim e suporta até 50 metros de mangueira de meia polegada. Ele tem vários recursos escondidinhos aqui. Eu vou mostrar agora para você em detalhe. Vamos ver? Ele é muito prático, porque depois que você usar toda a mangueira para irrigação do seu jardim, você consegue guardar tudo de volta com um simples enrolar da manivela. Ele tem também nicho dos dois lados para você organizar os esguichos que você usa como acessórios para você fazer irrigação. E uma coisa bacana é o engate rápido. A ponta da mangueira não fica solta. Basta você conectar aqui. Eu deixei por último para falar de um acessório muito bacana e que pode ser usado com todas as outras ferramentas que eu mostrei anteriormente. Esse é o timer para irrigação da trape. Ele nada mais é do que um relógio para controle de saída da água das regas. E é muito fácil de usar. Você rosqueia ele na torneira do jardim e engata a mangueira de irrigação nessa saída para engate rápido. E para acionar, basta rotacionar a chave seletora e escolher entre 15 minutos a 2 horas de irrigação contínua. Ele faz um barulhinho de cronômetro, que eu acho que não dá para ouvir aqui no vídeo. Mas tem também um visor na tampa, para que você possa visualizar o tempo correndo. O mais bacana desse acessório é que quando esse tempo zerar, ele trava a saída do fluxo de água da torneira. Assim, você economiza a água e evita o desperdício. Ele tem um design bem bonito e é todo feito em plástico reforçado. É um ótimo acessório para você otimizar a sua irrigação do jardim e, claro, economizar água. E aí